Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje, faremos a correção das disciplinas de Matemática e História. Da mesma forma que eu já havia falado na correção de Língua Portuguesa, essa correção se dará das páginas que vocês já responderam com a professora, seja na sala de aula ou até mesmo nas aulas através do link dos grupos que foram encaminhados para vocês. Algumas turmas possam já ter respondido, outras não, devido ser três turmas. E são turmas diferentes, às vezes uma está mais adiantada e outra nem tanto. Se por acaso essas páginas que faremos as correções agora você não tem respondido e ficar algumas também além dessas que você não tinha respondido e vai corresponder agora, se você deixou alguma porventura sem responder ou não foi passado em sala de aula, não tem problema. Responda da forma que você compreendeu o conteúdo, lembrando das revisões que eu fiz com vocês nas videoaulas e também das explicações da professora. E assim que retornar porventura alguma que ficar sem responder, vocês terão a ajuda do professor para orientá-los e fazer a resposta, fazer a correção juntamente com vocês. Então, em matemática será a página 123, 131, 134 e 139, história 254 e 257. Nós vamos começar com matemática na página 123. Vamos lá? Estão animados? Espero que sim. Lembrando que estamos com saudades de todos vocês, tá bom? Então, a tabela abaixo apresenta a quantidade de homens e de mulheres residentes em alguns municípios brasileiros no ano de 2010. Então, tem uma tabela aqui de residentes entre homens e mulheres. Quantidade de habitantes de alguns municípios brasileiros por gênero em 2010. Então, vocês estão vendo aí vários municípios e a numeração entre homens e mulheres. A diferença é Acará, no Pará, tem aqui 28.115 homens por 25.454 mulheres. Tá vendo uma diferença bem generosa aí, né? Entre homens e mulheres. E também tem as outras cidades, Laranjeiras, Viçosa, você pode acompanhar essa informação no livro de vocês. E a pergunta é, determine a população de cada um dos municípios apresentados. Acará, Pará, como que você vai verificar essa população no ano que foi especificado aqui pra você? Você vai fazer a soma entre homens e mulheres. Fez a soma entre homens e mulheres, 28.115 mais 25.454 vai dar 53.569. Então, população, 53.569 pessoas. Laranjeiras, Sergipe, você vai fazer a mesma forma. Somar masculino e o feminino e você vai ter o resultado da população de 26.902 pessoas. Viçosa, Minas Gerais, você vai fazer a mesma coisa também. Vai somar homens e mulheres e a população ficará 72.220 pessoas. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos prosseguindo. Letra B. Em 2010, qual desses municípios possuía a maior população? Viçosa. Viçosa tem a quantidade somada de mais, número maior de pessoas, fazendo a soma. A menor população, Laranjeiras, somando homens e mulheres, deu a menor população no ano 2010. Letra C. Qual dos municípios apresentados na tabela possuía a maior população de homens em 2010? Viçosa. Se você verificar número a número da população de Viçosa, entre homens e mulheres, você vai ver que a população masculina ali é maior do que a das mulheres, não é? Se você olhar também com as outras cidades, Viçosa também tem a população maior do que as demais. Número 2, para construir uma cerca, João comprou 938 metros de arame e utilizou 923 metros. Quantos metros de arame sobraram? Você vai fazer de uma forma simples, né? 938 menos 923, isso, desculpa, que vai dar um total de igual a 15. Então, sobraram 15 metros, né? Você pode colocar dessa forma ou armar de outra que você também já conhece, ok? Observe a representação de parte de uma linha ferroviária. Então, aqui tem a representação e as distâncias entre algumas de suas estações. Então, temos aqui a estação preta, tem a distância para a vermelha, tem da vermelha para a verde, que é outra, e estação também azul. Então, você vai vendo aí que é separada por letras, né? Letra A, a letra B é uma estação. Letra B, a C, a parte vermelha é outra, a verde, C, a D é uma, e a azul da D, A, E também outra estação. E você vê aí a questão da numeração da metragem, a distância. E pergunta para você, sabendo que a distância entre as estações A e E percorrendo a linha ferroviária é 37.997 metros, determina a distância entre as estações B e C? Então, agora você vai da letra B até a letra C. Você vai colocar aí 9.320 mais 8.945 mais 9.530, que é um total de 27.795 metros. E você pode colocar 37.997 menos 27.795, que é igual a 10.022. A distância entre as estações B e C é 10.202 metros. Muito fácil essa, né? 4. Joana tem 2.785 figurinhas. Determine a quantidade de figurinhas de Carla, sabendo que ela tem 352 figurinhas a menos do que Joana. Então, você vai pegar 2.785 menos 352, vai dar 2.433. Então, Carla tem 2.433 figurinhas. Fácil também, né? É só você pegar os números e fazer a subtração. Complete as lacunas tornando a igualdade verdadeira. Então, tem aqui umas lacunas aqui e você vai fazer com que elas fiquem verdadeiras. Tem menos 100, que é igual a 280. Simples, você vai inverter 280 mais 100, que vai ser 280. Tá bom? Vamos agora para a próxima. Lembrando que essa aqui tem o final aqui menos 100, já que ajuda você, né? Então, 280 mais 100 dá o resultado final, 280, porque tem o menos 100 aqui. Questão seguinte, quantos habitantes o município de Califórnia tinha mais do que o município de Alpestre? Então, você vai lá olhar no seu material anteriormente e vai verificar nas páginas sobre o conteúdo que fala sobre a população desses locais. 8.069 menos 8.027, que é igual a 42. O município de Califórnia tinha 42 habitantes a mais do que de Alpestre. Então, 42 habitantes a mais. B. Quantos habitantes o município de Campo Belo do Sul tinha a menos do que o município de Alpestre? Fácil também, 8.027 menos 7.483, você vai verificar o resultado de 554. Então, o município de Campo Belo do Sul tinha 554 habitantes a menos do que Alpestre. Essa é a diferença. Efetue as subtrações. 53.450 menos 23.552 vai dar 29.898. Você pode colocar dessa forma que está aqui no visor de vocês, no espaço abaixo para responder, ou então pode armar da outra forma que você já conhece, uma numeração superior à outra, para pegar o resultado. Da mesma forma, a letra B. 60.793 menos 42.894, 17.899. Esse é o resultado, né? 10. Joyce verificou que 132 mais 255 é igual a 466 menos 79. Em seguida, ela adicionou 12 unidades em cada um dos dados da igualdade. Efetue os cálculos necessários e complete. Então, você vai somar aí 132 mais 255, que é igual a 466 menos 79. Você pode ir fazendo essas junções, conforme está aí, quiser parar o vídeo, dar uma pausa aí para você copiar, pode. Que você vai chegar ao resultado final, fazendo todas essas vertentes aqui, fazendo estes caminhos, você vai chegar ao resultado de 399. Aqui tem para você, no espaço abaixo também, a forma de você fazer a junção, né? Então, você vai somando, vai colocando o resultado final e depois pega o resultado de cada um, 387, 387, 399. O que você pode observar em relação ao resultado obtido? Uma sugestão de resposta não quer dizer que seja verdade toda ela, você pode ter outra. Então, apenas uma sugestão. Os resultados se mantiveram quais? Iguais, ou seja, a igualdade se manteve verdadeiramente. Então, manteve uma igualdade. 11. Complete cada sentença com números que tornam a igualdade verdadeira. Então, aqui tem 60.496 menos 15.358, mais 22.047, que é igual a 70.487 menos 25.349, mas aí você vai tentar descobrir como que vai dar essa resposta que tem aqui. 22.047, simples. Você vai pegar 60.496 menos 15.358, que vai dar um resultado de 70.487 menos 25.349. Então, esse é o resultado, né? Então, quero que vocês completem com o número, a resposta 22.047, né? Para que a igualdade se mantenha verdadeira, tudo bem? Essa é a resposta. Letra B. 18.561 menos 4.105, mais 10.000, que é igual a 8.674, mais 5.782, mais, a resposta vai ser 10.000. Como você vai fazer? Semelhante à outra, 18.561 menos 4.105, que é igual a 14.456. 8.674 mais 5.782, que é igual a 14.456. Observaram aí, alunos, que a questão do... Completando aí os números, todos eles aí, todos os dados vão ter iguais? Então, essa é a resposta, tem essa igualdade. Agora, vamos para a correção do conteúdo de história, tá bom? No conteúdo de história, tem a questão aqui na página 254. Leia novamente a história das páginas anteriores. Qual é a explicação que os enauene, enauês, dão para o surgimento da mandioca? Qual que é a explicação que eles dão? Interessante, né? Essa pergunta. Eles afirmam que a planta da mandioca nasceu a partir da menina indígena que pediu à mãe que a enterrasse. Então, é essa a explicação para eles, né? Que surgiu a partir da menina indígena que pediu à mãe que a enterrasse. Essa é a resposta. Na próxima questão, que tipos de fenômenos naturais podem ser explicados pelas crenças indígenas? Cite três exemplos. Lembra que eu falei na videoaula para vocês de revisão sobre as crenças indígenas, sobre a questão da natureza, os espíritos? Pode voltar na videoaula que fala sobre esse tema, que vocês encontrarão facilmente a resposta. Mas eu tenho certeza que vocês já sabem. É uma resposta pessoal, tá? Então, você tem uma colocada em ordem, letra A, letra B, letra C, que são possibilidades, tá bom? Questão número três. Forme uma frase com as palavras a seguir. Povos indígenas, dia a dia, crenças religiosas, explicar. Então, tem várias sugestões de resposta. Não precisa ser que está aqui. É para você formar. Então, tem uma possibilidade aqui. Os povos indígenas apresentam diferentes crenças religiosas para explicar os acontecimentos que observam no dia a dia. Tudo bem? A próxima atividade da última página aqui, que é a 257, leia o texto abaixo e depois responda as questões. Então, leia o texto aqui. Já tem até grifado aqui a palavra aldeia, casa, para você responder. Letra A. A qual povo indígena o texto se refere? Sublinha o trecho que você utilizou para chegar a essa conclusão. Ao povo. Qual que é o povo? Ayanomai. Então, é o povo Ayanomami. Tá? Então, desculpa, eu falei Ayanomai, mas é Ayanomami. Então, são línguas que quando a gente vai pronunciar, dobra, né? Então, dá uma dobra na língua da gente, que é uma linguagem indígena, né? Toda vez que você vai pronunciar uma palavra indígena, você percebe na sua língua a forma de você verbalizar, que dá uma certa diferença das palavras que você está acostumada. Então, ao povo Ayanomai, a resposta está indicada no texto, tá? Então, aldeia, casa, ela está sublinhada e você lê o restante do texto e você percebe a resposta. Qual é o outro nome da moradia desse povo? Qual que é o nome que você consegue perceber, que você lê o texto? Então, aqui está a shabona, né? Tem aqui shabona, uma palavra que a gente não tem costume ou não conhece, é uma palavra diferente, né? Que tem o S, o H, a, no início, né? Uma palavra bem diferente do que você é acostumado a pronunciar no dia a dia. Mas essa é a resposta. De acordo com o texto, por que esse povo costuma queimar sua moradia depois de dois anos de uso? Aproximadamente. Por que a cada dois anos eles têm o costume de queimar? Porque depois desse período, as folhas que cobrem a moradia começam a apodrecer. E então eles as queimam para eliminar baratas e aranhas. Interessante, não? Queimam para eliminar os insetos. Muito interessante, guarda isso para vocês. Isso é importante que vocês saibam e fixam esse conteúdo. Pinte as frases a seguir de acordo com a legenda abaixo. Então, temos aqui vermelho para chavante, temos azul para bororo e amarelo para pirahá. Então, amarelo vai ser para esse povo, não tem moradia fixa e se muda de lugar conforme os períodos de seca e de chuva. O azul, você vai colocar, suas habitações são dispostas na forma de círculo e se localizam dentro da floresta. Amarelo, aliás, perdão, vermelho, com o amarelo já foi no início. Vermelho, a aldeia desse povo indígena tem a forma de uma ferradura. Notaram a diferença de uma para a outra? Então, você colocar, pintar esse espaço de acordo com as cores que representa cada uma. Tudo bem? Essa foi a nossa correção de hoje, matemática e história referente ao módulo 1. Se porventura alguma questão, alguma página você não tem respondido, por ser turma diferente, como eu já havia comentado, não tem problema. No retorno de vocês, será normalizado com relação às questões e feito toda a igualidade com os demais colegas também das outras turmas. Agradeço a vocês pela participação nessa aula, espero que estejam gostando. Dê o like de vocês para o vídeo, isso é importante também para a gente saber, você gostou? Como que está a sua interação? Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. A CIDADE NO BRASIL